Música Rede Vida na cobertura da 61ª Assembleia Geral da CNBB Conversa agora com Dom Leomar Brustolin Ele que é arcebispo de Santa Maria e presidente da Comissão Episcopal Bíblico-Catequética da CNBB Hoje de manhã aconteceu uma instituição de 19 catequistas Dom Leomar, conta pra gente um pouquinho sobre esse momento aqui na Assembleia A instituição do Ministério dos Catequistas é a aplicação do modo próprio Anticum Ministérium Que o Papa Francisco publicou em 2021 Agora, no início de 2024, o Papa, a Santa Sé melhor, aprovou o rito para a instituição desses catequistas para o Brasil Então são os primeiros, os primeiros 19 foram instituídos aqui de uma forma muito interessante Porque todo o episcopado estava junto, os bispos desses 19 estavam na concelebração do rito E uma coisa muito importante, como nós escolhemos eles? Foram os próprios regionais que selecionaram pessoas que tinham mais de 15 anos de catequistas Então, além de muita experiência, tinham também muitas representações Pessoas que trabalham com crianças para a primeira comunhão, crisma, preparadores de batismo, de matrimônio Mas também formadores de catequistas, gente que trabalha a catequese com pessoas com deficiência Catequistas de comunidade indígena Teve um membro de uma comunidade indígena, uma catequista de Roraima Que veio e representa toda a transmissão da fé através dessas culturas Uma beleza Da querida Amazônia ao Rio Grande do Sul, muitas pessoas transmitindo a fé E eu tive a oportunidade na Amazônia, em nome de todo o episcopado De fazer um grande agradecimento a todos os catequistas E agora também aqui na Rede de Vida Se você que está nos escutando, nos assistindo, é catequista Todo o episcopado agradece muito o seu trabalho Não se canse, porque o amor não cansa e nem se cansa Que você continue firme Porque nós sabemos, o desafio não é pequeno Mas é necessário ser enfrentado E qual a missão dessas pessoas que foram instituídas? É, acho que é muito importante esclarecer O ministério do catequista, diferente do ministério, por exemplo Dos ministros da comunhão eucarística Que podem ser renovados, podem ser por um tempo licenciados O ministro catequista tem estabilidade Porque são pessoas que têm que ter uma certa experiência Bem reconhecidos na comunidade E na diocese também, na igreja local Eles têm uma estabilidade Eles vão ser pessoas que vão ajudar a formar outros catequistas Vão ser coordenadores de catequese Da diocese, do regional, da paróquia Continuarão lá na base Trabalhando diretamente com crianças, com jovens, adultos Com quem é que eles estão acostumados Mas quando a igreja dá a instituição A igreja fortalece a missão Pede uma ação especial do Espírito Santo sobre eles Mas tem uma estabilidade A pessoa fica para sempre ligada a esse compromisso de transmitir a fé Um momento muito importante E que vai ficar marcado aqui nessa 61ª Assembleia Eu diria que é um momento histórico Porque são os primeiros catequistas do Brasil A serem instituídos ministros catequistas E eu disse também isso durante a celebração São os primeiros de muitos outros que virão Muitos outros Agora iniciamos um caminho Para que se reconheça cada vez mais O lugar do leigo na comunidade Mas especialmente da mulher A mulher tem um lugar único Porque a maioria de nossos catequistas são mulheres Até a representação aqui em Aparecida foi interessante Das 19 representações Só uma do Nordeste era um homem Porque na maioria do nosso espaço são mulheres E alguns homens É muito importante que o homem também assuma essa responsabilidade Mas a nossa gratidão a essas mães da comunidade Essas mulheres que fazem o dia a dia da nossa catequese Conversei com Dom Leomar Arcebispo de Santa Maria Rede Vida A boa notícia faz bem todo dia